Somos sim capazes de escalar vários Everest. Somos sim guiados por algo maior. Somos seres humanos. Temos medo, temos coragem, somos ansiosos, somos cautelosos. Somos sem dúvida nossas crenças e atitudes. Podemos ser vítimas ou líderes, desistir ou enxergar as oportunidades. Somos sim resultados do que praticamos. Somos amor, somos esperança, somos fortes e somos muitos. Mas nada adianta se não fizermos parte de um todo. Acreditamos em tudo. Positivos somos mais do que podemos. Otimistas mais do que sabemos. Descobrimos algo novo a cada dia. Criamos muito do que sonhamos. Mas acima de tudo, reinventamos o que precisamos. Nossa natureza nos permite sermos resilientes, nos fortalecer com apenas um sorriso, nos aprimorarmos com bons exemplos. Paixão tem que ser o sentimento que nos move. A palavra que nos orienta para a prática de ações que inspirem. Algo que nos ajude a redescobrir e redefinir o que fazemos. Controle não temos de muita coisa. Apenas do bem que podemos fazer com as decisões que tomamos. Desafios fazem parte de nossas vidas. São constantes e de todas as formas. Como lidamos com eles é o que faz a diferença. Sinergia define uma linda união, estabelecida com excelência em comunicação, com respeito e muita cooperação. Ter um propósito maior é de extrema importância. Só assim conseguimos realmente entender quão necessários somos. Quão grande e importante é o impacto que causamos. Por fim, juntos somos sim mais fortes. E juntos podemos contribuir para uma indústria do turismo extremamente promissora, independente do que tenhamos que passar. Apenas do turismo. 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 Apenas do turismo.